Se você compra Robux e quer ajudar o canal, não se esqueça, use o meu starcode PANDA em suas compras e estará apoiando o canal. Quando utilizar o código durante a compra, me marque no Instagram que irei compartilhar. Oi, eu pandinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Thor of Hell para fazer o desafio Se Cair, Morrer ou Passar, Compre um Efeito. E, pessoal, os créditos vão para a Mila Funplayer, que foi a primeira a fazer esse desafio, eu acho. Então, o canal dela vai ter inscrição e, para quem não sabe... Nossa, eu estou muito acelerada hoje, né, gente? Para quem não sabe, esse desafio é assim. Se eu cair, morrer ou passar, eu vou comprar uma caixa de efeitos e eu quero muito um efeito raro, gente. Eu quero um efeito raro. Ok, parei. Então, gente, já deixa o seu like pandástico. Se esse vídeo... Olha, gente, eu sinto que se você deixar o like já no início, eu vou conseguir um efeito raro hoje. Então, estou de olho em vocês, hein? Não custa nada, hein? Então, vamos ter cuidado aqui, gente, que eu não quero ficar morrendo também, porque senão eu vou ficar pobre aqui no Thor, né? Meu Deus. Eu quero muito um efeito jarki, gente, porque ele é muito maravilhoso. Então, vamos lá. Vamos lá. Gente, esse desafio... Ele é basicamente uma desculpa para a gente gastar, né? Porque, de qualquer jeito, a gente vai ter que comprar. Então, como vocês viram ali, eu morri tragicamente na escada, né? Foi muito triste. Então, eu vou comprar aqui um efeito, gente. Aqui... Eu nunca sei quando é que eu comprei, gente. Eu nunca sei onde é que liga. Pera. Aqui. Ganhei um trilha amarela com ciano. É... É bonitinho, gente. É bonitinho até. Então, bora lá tentar aqui de novo passar, gente. Que eu... Tomara que eu não fique morrendo, né? Deixa eu ver qual que é a parede que passa. Essa aqui. Beleza, gente. Aquela hora eu morri ali foi por causa de falta de atenção, né? Que a gente devia ter passado por mais uma antes de ir para a escada. Mas tudo bem. Aí, passei, gente. De boa. E todo efeito que eu comprar, eu vou estar usando até eu comprar outro. Então, é isso. E vamos lá. Tomara que dê tempo de a gente passar, gente. Aqui, aqui. Aqui. Beleza. Passamos de boa. Gente... Eu não sei se eu quero morrer ou não. Por quê? Porque eu quero comprar efeito. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero comprar efeito. Então, é uma situação um pouco triste, né? Ai, meu Deus. Aqui. Ai, meu Deus. Pulei. Fui, fui. Nossa, aquela fase ali dá muito desespero, gente. Tá, bora aqui para a roxinha. Roxinha, roxinha. É o quê? Ai, meu Deus. Quase que eu caí. Nossa, eu meti um cachorro agora, gente. Tudo bom? O que foi isso? Tantanasha? Ai, ai, ai. Senhorita Tantanasha Fantã. Nossa, gente. Eu quero muito aquele efeito de arco-íris. É muito... Ele é muito maravilhoso, gente. Vocês não têm noção. Tá, vamos aqui, então. Aquelas, né? Daí vai lá, Natasha se joga só para comprar o efeito. Ai, ai, gente. Mas vamos lá. Olha, eu tenho que tentar passar também. Porque se eu passar, eu posso comprar. Então, todas as possibilidades são válidas aqui. Ai, meu Deus. Aê, e chegamos. Boa, pessoal. Conseguimos aqui passar. Então, vamos ali ativar. Que eu quero já comprar o próximo. Gente, eu vou ficar pobre. Ai, gente. Olha, esse aqui de arco-íris parece ser muito, 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 muito bom. Então, enquanto o tempo passa... Nossa, eu fiz uma voz estranha, né, gente? Mas tudo bem. Enquanto o tempo passa, vamos comprar aqui a próxima caixa. E eu ganhei um branco com azul, gente. Olha. É, ele até que é legalzinho, gente. Ele até que é legalzinho. É. Não gostei. Não gostei. É, mas não é o que eu quero. Olha, esse bronze deve ser muito bonito. Esse da cabeça quente. Nossa, gente. É muito efeito bonito. Esse roxo, esse azul com vermelho. É muita opção, gente. Eu quero todos, gente. Eu quero todos. Então, pessoal, bora lá pra próxima partida. Começou aqui, galera. E a primeira fase é a mesma da outra. Então, ai, meu Deus do céu. Gente, vamos ter cuidado. Aqui, gente. Vamos lá. Uma dica pra essa fase. Sempre que comecem pulando naquele... Naquela parede que fica no canto. Essa aqui, ó. Que daí fica mais fácil de vocês passarem. Ai, aqui. Boa. Vamos passando. Gente, por qual caminho eu vou? Vou por esse aqui. Eu não sei por que tem dois caminhos nessa fase, né, gente? Se esse aqui é mais fácil. Não entendo, mas ok. Vamos lá. Momento. Natasha viajando nas ideias. Nossa, que roxo mais roxo, gente. Que roxo mais roxo. É um roxo roxado. Um roxo roxado. Tudo bom. Ai, ai, galera. Acho que eu tomei todinha sem agitar. E, pessoal, comentem aí... Comentei o quê? Comentei aí se vocês têm algum efeito aqui no Tower. Qual que vocês já conseguiram. Se vocês conseguiram algum aí raro, comentem aí embaixo. E se inscrevam no canal, pois estamos rumo aos 700k. Gente, falta pouco, hein? Falta pouco. Se cada um que tá vendo... Ó, gente. Vamos parar pra pensar aqui comigo. Se cada um que tá vendo esse vídeo agora se inscrever, a gente chega no 700k bem rápido. Então, se inscreve aí. E, opa, até passamos aqui, gente. Foi o poder da inscrição de vocês. Bora lá, pessoal. Vamos aqui comprar o próximo efeito. Deixa eu ativar primeiro, né? Pra garantir. Gente, e tem muito efeito. Tem muito efeito mesmo. Nossa, se eu ganhar um raro nesse vídeo, eu vou ficar muito feliz. Deixa eu ver. Roxo com ciano. Gente, que lindo. Esse é bonito. Esse é bonito, gente. Vai dizer que não. Olha só, gente. Eu gostei, hein? Eu acho que roxo e ciano combina muito. Então, eu amei esse efeito. Os meus favoritos até agora são o azul com roxo e o roxo com ciano. É, dá quase a mesma, né, galera? Então, bora lá pra próxima partida. Bora lá, pessoal. Começou aqui uma nova partida. E vamos ver se a gente vai passar, se a gente vai cair, se a gente vai... Sei lá o que que vai acontecer aqui. Então, só vamos, gente. Só vamos aqui. Parcurando, parcurando. Ai, gente do céu. Gente, ai, meu Deus. Quase que eu caí. Eu nunca sei se tem um coisa certo pra passar daquele ali. Mas eu sempre vou no mesmo, gente. Se eu cair... Eu nunca caí, gente. Mas ok. Ai, esse da parede é um pouco difícil. Pera, deixa eu passar. Cuxi! Fiti! Que é mais fácil. Gente, caí. Tá, vamos comprar. Eu não sei se eu comemoro ou se eu choro, gente. Roxo com preto. Gente, que lindo. Tá, deixa eu ver. Eu tenho só um que é mais ou menos raro, que é o verde. Deixa eu ver. É, gente, que é esse aqui, ó. Ele é do roxinho, que é 10%. E esse amarelo, que é do 25%. Ok, gente. Ok. Gente, amei esse roxo. Sério. Ele é bem, sei lá, bem Halloween. Não sei. E-girl. Bem e-girl, né, meninas? Não sei. Não faz sentido nenhum falar que é e-girl e falar... Oi, meninas. Tudo bom? Ok, gente. Loucuras. Dá essa nessa fanta aqui no Thor. Ai, ai. Vamos lá passar aqui. Temos 5 minutos ainda. E eu não sei se eu vou conseguir, gente. Mas vamos tentar, né? A gente tenta. A gente tenta. Tá, vamos tentar de novo. Gente, se eu cair de novo, eu vou chorar. Eu vou chorar porque eu estou ficando pobre. Não! Gente, o que está acontecendo? Eu desaprendi a passar aquela fase. Só pode. Só pode, gente. Tá, vou comprar mais um aqui. Que lindo! Parece fogo. Gente, estou amando. Estou amando. Olha, por mim eu comprava todos esses efeitos. Mas eu não quero gastar todos esses pontos, não, hein? Ai, gente. É difícil ser Maria Gastadeira, sabe? Porque você fica numa situação dessa. Tá, gente. Agora eu vou passar. Agora eu vou passar, de certeza. Vamos nos concentrar naquela lá, gente. Ai, meu Deus. Tá, vou por aqui. Daí eu vou por aqui. E vou por aqui. Gente, vamos nos concentrar bem pra passar na vermelha. Tem 4 minutos. Eu não sei se eu chego lá em cima em 4 minutos, né? Nossa, ainda tem azul. Azul é bem difícil. Porque eu sempre morro no azul, gente. Mas tudo bem. Aqui. Ai, passei. Ih, passei. Ih, passei. Ih, passei. Nossa, gente. Meu coração. Nossa, pensei que eu ia cair de novo já. Nossa, que azul forte, gente. Tá, essa azul aqui até que é de boa. A outra que é mais difícil. O bom que cai é que cai ali naquela... Na vermelha, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Aqui, gente. Olha, o mais difícil dessa fase é o primeiro pulo ali. Se você conseguir o primeiro pulo, você consegue o resto. Que eu não sei por que insiste em triscar o pé naquela parte, gente. A gente já tá na última. Nossa, gente. Que rápido. Nossa, a gente passou muito rápido dessa vez. Tipo, eu disse que eu ia concentrar. Daí a gente foi lá e passou com tudo, gente. Vou aqui ativar. E já vou comprar o próximo efeito. Ai, meu Deus, gente. Estou ficando pobre. Tá bom que não veio nenhum repetido, né? Vermelha com azul. Gente, Instagram. Não parece Instagram, gente? Não lembra Instagram isso aqui? Lembra muito. Nossa, gente. Amei esse efeito. Bora lá pra próxima partida. Bora lá, gente. Começou aqui. Ai, meu Deus. Ai, cuidado. Eu ia falar fantosa, né? Natasha fantosa. Novo apelido aqui, gente. Ai, meu Deus. Tá. Vamos se concentrar pra ver se a gente passa aqui. Nossa, eu bati minha cabeça ali no negócio, gente. Tá. Que eu vou esperar aqui. E boa. Gente, eu quero ver se eu passo essa partida. Aí, né? Tudo bom. Nossa, eu podia pular direto. Ixi, gente. Agora. Tá. Eu vou ter que ir pelo lado aqui, gente. Pera. Aê. Boa. Nossa, esse bloquinho é muito difícil, gente. Ai, é muito difícil. Eu vou na vida louca também. Aí, passei aqui. Aqui, aqui. Nossa, gente. Quase que eu caí. Quase que eu caí. Mas tá tudo só lá pro controle. Aqui, aqui. Bora lá. Pular. Tá de boa. Gente, tô indo até que rápido hoje. Ah, não. Eu odeio essa face. Meu Deus. Olha onde veio parar a minha cabeça, gente. Meu Deus do céu. Mas, gente. Eu vou comprar aqui, então. O último é feito. É, gente. Eu ganhei um mesmo. Eu ganhei um mesmo. Gente, eu ganhei um mesmo. Ganhei repetido. Nossa, gente. Tô triste, gente. Não ganhei nenhum raro. Vou comprar mais um só de raiva. Ok. Comprei um vermelho aqui. Tá. Eu vou parar, senão eu vou ficar gastando muito. E, gente. Ao longo dos meus próximos vídeos de Thor, eu vou comprando mais e tudo mais. Então, é isso, pessoal. Deixa o seu like fantástico. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Pois estamos rumo a 700k. É isso. Comentem aí o que vocês quiserem. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí